Exatamente, hoje a CPI da Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas ouviu o presidente da ADESAN, Braulio Lima. Isso porque é para saber sobre o contrato de mais de 5 milhões e meio de reais do projeto Anjos da Saúde. Esse projeto foi contratado pelo governo do estado para atuar em hospitais públicos aqui da capital nesse momento de pandemia. Mas a CPI alega que o Ministério da Saúde e o governo federal disponibilizaria recursos para fazer esse trabalho. Portanto, a SUSAN, segundo os integrantes da CPI, não necessitaria contratar aí, fazer um contrato de um novo projeto, principalmente com esse valor de mais de 5 milhões de reais para fazer esse trabalho. Um outro ponto é que o ex-secretário Rodrigo Tobias, que prestou esclarecimentos à CPI na segunda-feira, disse que desconhecia esse projeto, mas hoje o presidente da ADESAN mostrou com documentos que ele sabia desse projeto e assinou a sua contratação. Portanto, o ex-secretário deve ser convocado novamente a prestar esclarecimentos à CPI da Saúde na Assembleia Legislativa do Estado. Eu volto com você.